Oi pessoal que nos acompanha, eu vou mostrar aqui para vocês o martelo em bronze, né? Ele já vem com uma bucha para melhor deslizar dentro do cano ali, então com essa bucha ele vai deslizar mais facilmente. Esse martelo é um martelo de 100 gramas, como é um martelo pesado, ele vai dar uma pancada maior, ele vai aqui nessa posição com a mola. Essa mola também é uma mola de customização, é uma mola mais forte, mais poderosa e você vai colocar aqui. Então toda vez que você vai arrumar a sua caramina, essa mola vai encolher e na hora que você dispara ela vai e bate e solta os frutos. Como é um martelo pesado, ele vai fazer sair mais água com mais rapidez, isso vai te proporcionar um tiro com maior força e maior velocidade. Então, está aqui um martelo customizado de 100 gramas em bronze, muito bem feito e acabado também. É isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima. E está aqui também a mola de alta potência, não acompanha, tá? É separado esse aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho